Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão. Os volumes de um tronco de cone de uma esfera de raio 5 cm e de um cilindro de altura 11 cm formam nessa ordem uma progressão aritmética. O tronco de cone é obtido por rotação de um trapézio retângulo de altura 4 cm e bases medindo 5 cm e 9 cm em torno de uma reta passando pelo lado de menor medida. Então, o raio da base do cilindro é em centímetros igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado pede o raio da base do cilindro. Ele fala dos volumes de um tronco de cone, de uma esfera e de um cilindro. Ele diz que a esfera tem um raio de 5 cm e que o cilindro tem uma altura de 11 cm, mas o que ele dá mais informações mesmo é sobre o tronco de cone. Ele diz que ele é obtido pela rotação de um trapézio retângulo de altura 4 cm e bases medindo 5 cm e 9 cm em torno de uma reta passando pelo lado de menor medida. Eu vou fazer uma representação aqui desse trapézio, ok? Ele tem uma altura de 4 cm, é um trapézio retângulo, né? Ele tem uma base que mede 5 cm, ele tem outra base que mede 9 cm. É possível verificar que esse segmento aqui mede 4 raiz de 2 cm. É possível transportar esse segmento aqui para cá, ó. Aí você tem aqui 4 cm e bem aqui esse segmento também mede 4 cm, porque o todo é 9, tira essa parte que é 5, aqui fica 4. Então aqui é um ângulo de 90 graus, né? Da mesma maneira que aqui e aqui também. Aí você vê que esse lado aqui mede 4 raiz de 2. Eu estou comentando isso só para você perceber que esse lado aqui, ó, ele é de fato o menor lado do trapézio, ok? Então a gente tem um trapézio retângulo, o menor lado dele corresponde a esse segmento aqui, que corresponde à altura dele, né? E esse trapézio, ele vai ser rotacionado, tá bom? Em torno dessa reta aqui, né? Passando pelo menor lado dele e vai formar o quê? Um tronco de cone. O volume do tronco de cone é bem tranquilo, você deve conhecer, né? Se você for fazer uma prova dessa, você já tem que chegar conhecendo. Como é que é a fórmula? Você tem aqui π, você tem h, você tem aqui um denominador 3. Aí isso tudo multiplica r², r², mais r², mais r². Então a gente tem tudo o que é necessário para calcular o volume desse tronco de cone. Vamos fazer essa conta? Veja só, a altura do tronco de cone vai ser de 4 cm, Então eu coloco o 4 bem aqui. O raio da base maior mede 9 cm, então eu coloco aqui 9². Aqui eu tenho o produto do raio da base maior pelo raio da base menor, então é 9 vezes 5. E eu vou adicionar ainda o quadrado do raio da base menor, então 5². Observe que 9² é 81, 9 vezes 5 é 45, e 5² é 25. Vamos completar agora. 25 mais 45 é 70, 70 mais 81 é 151. 4 vezes 151 é 604, então fica 604π sobre 3. É claro, se você precisar, verifique essas contas, faça com mais paciência, tá? Mas o volume do tronco de cone é 604π sobre 3 cm³, beleza? Então deixa eu apagar isso aqui. Eu vou guardar só o volume do tronco de cone bem aqui. Agora, o volume da esfera é bem tranquilo, né? Você já sabe que é 4 terços de πR3. Como é que vai ficar nesse caso? 4 vezes π. O r, o raio da esfera é de 5 cm, 5³ é 125, tudo isso sobre 3. 4 vezes 125 é 500, então fica 500. 5π sobre 3 cm³. Então eu vou guardar só essa informação aqui agora. Bom, fica faltando o quê? O volume do cilindro. Tem como a gente determinar com tranquilidade? Porque esses volumes formam uma progressão aritmética. Nessa ordem, né? O volume do tronco, o volume da esfera, o volume do cilindro. Observe que essa progressão aritmética vai ter uma razão negativa. Porque o primeiro valor é 604π sobre 3 cm³. E esse valor aqui é só 500π sobre 3 cm³. Então a razão é negativa, porque você está ali com os valores diminuindo. E quanto é a razão? A razão vai ser menos 104π sobre 3, né? Porque 604π sobre 3 menos 104π sobre 3 dá 500π sobre 3. Para obter o volume do cilindro, basta eu partir aqui de 500π sobre 3 e subtrair 104π sobre 3. Fazendo isso, o que a gente encontra? 396π sobre 3. Então 396π sobre 3 cm³ é o volume do cilindro. Mas 396 é divisível por 3, né? Dá 132. Então o volume do cilindro é 132π cm³. A gente já tem o volume do cilindro. A gente sabe que a altura dele é de 11 cm. Vai ficar fácil determinar o raio da base do cilindro. Vamos concluir? A gente sabe que o volume de um cilindro é dado pela área da base, que é π raio ao quadrado vezes a altura. O volume desse cilindro aqui é de 132π cm³. Aqui eu tenho π vezes o quadrado do raio da base vezes a altura. A altura desse cilindro, ele disse que é de 11 cm. Agora, dividindo por π dos dois lados, a gente pode cancelar esse com esse. E a gente também pode dividir por 11 dos dois lados. Desse lado aqui, 11 dividido por 11 cancela, sobra só r². E desse lado aqui, 132 dividido por 11 é igual a 12. Então 12 é igual a r². Isso é o mesmo que dizer que r² é igual a 12. Agora, para que a gente possa simplificar as coisas com tranquilidade, lembre-se que 12 é 4 vezes 3. Como r² é igual a 4 vezes 3 e r corresponde ao número positivo, porque representar a medida do raio, a gente pode dizer que r é igual a raiz quadrada de 4 vezes 3. Aí, como 4 é um quadrado perfeito, está multiplicando aqui dentro da raiz quadrada, ele sai. Raiz quadrada de 4 é 2. Dentro da raiz quadrada fica o 3 ainda. Então, a nossa resposta é 2 raiz de 3 cm. Isso está presente no item B de bola. Então, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se você quiser deixar um comentário para apoiar o nosso canal, você pode deixar um comentário com a carinha sorrindo, se esse vídeo te ajudou. Se você pensou em uma maneira fantástica de resolver essa questão muito mais rápida, muito mais simples do que essa daqui, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Com certeza eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. Se você quiser, você pode responder a pesquisa que eu vou deixar aqui em cima. e dizer o que você achou do nível de dificuldade dessa questão no contexto do ITA. Nível fácil, médio ou difícil? Deixe a sua opinião, eu vou gostar de saber. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus